Moda, comportamento, atualidade, tudo junto e misturado com a Lélia, a Mames e a Luciana, que estão no segmento de moda há muitos anos. Tem três lojas em Ribeirão, é isso? Com isso, vocês respiram e convivem com moda, com mulheres, full time. Bom, Luciana, Mames, não consigo chamar de Lélia, né? Como é que é esse universo? Vamos começar a falar de moda dentro do universo que vocês vivem todo dia. Luciana, como é que é? O público de vocês varia de idade, menina, uma mulher mais madura, uma mulher mais velha. Como é que é? Ou tem tudo? Olha, no nosso universo hoje, da multimarca, que está anexada à franquia da Coach, então a Louvre e a Coach caminham juntas, a gente tem tudo. Porque como a gente é multimarca, a gente é multistilo, a gente é multicliente, então a gente tem um público mais jovem que vem chegando, a gente tem a roupa de festa, que agrega vestido de 15 anos, madrinha de casamento, formanda, enfim, acho que a gente consegue a gente consegue ter um pouco de todo mundo. Eu fico muito feliz na loja quando eu vejo uma família junto, então a mãe, a filha e a avó, por exemplo, ou marido e mulher comprando juntos, porque eu acho que a gente tem essa possibilidade estando numa multimarca, né? E aí, mamis, quando a gente, quando vocês têm aí um público que varia de idade, quer dizer, você tem uma família que tem a filha, a mãe, a avó, todas juntas ali para comprar, o estilo delas, como é que é hoje em dia? É diferente? Na hora que a mulher, que a mãe, ou que a avó, que a avília vão escolher uma roupa, os estilos são diferentes? Na verdade, a Luciana disse bem, porque hoje é um grupo, o Grupo Louvre, ele tem três lojas, ele tem a Louvre, que é a Multimarcas, ele tem a Coach, que é uma franquia e que está junto à Louvre, e tem a Fórum do Ribeirão Shopping. Então, é um universo, realmente, que agrega várias gerações e vários estilos. Hoje, nós estamos aqui falando de moda, de elegância, mas é a elegância da moda, da indumentária, daquilo que a pessoa usa. Quando a gente fala em elegância, no sentido maior, é de comportamento, de gentileza. Hoje, a gente está falando da indumentária, que retrata uma época, costumes e por aí adiante. Luciana, e na hora que vem a menina, ou aquela mulher mais velha, o estilo delas é diferente ou não? Hoje em dia, não existe mais essa coisa. Olha que mudou muito, hein? Que a gente está faz tempo na roda, né, Lélia? É verdade. A gente está faz tempo na roda e mudou demais. Então, assim, a gente moda, a gente entende, como a Lélia falou, como comportamento. Veja bem, nós aqui, mulher de 40 não usava cabelo comprido, pois esse ano eu faço 50, estou eu aqui com a peruca toda gigante, cabelo gigante, toda gigante. Então, mudou muito como as pessoas se veem, como elas se cuidam, como elas se tratam. Então, hoje, sim, tem muitas mulheres de 60 anos que usam bem uma mini-sai e ficam ótimas. E tem muita garota que prefere um estilo mais recatado, comportado. Via de regra, a gente tem aí estilos mais... Como é que eu vou dizer, será, Lélia? É, na verdade, o que importa, o que voga muito é o estilo de cada um. A gente segue sempre aquela tendência, o que está usando. Porque quando a gente fala o que está usando, é aquilo que o momento pede, como disse a Luciana. Antes, uma mulher passava dos 40, dos 50, no máximo, não usava cabelo comprido. Hoje, tem muitas mulheres com 60 anos que ficam muito bonitas de cabelo comprido. Mas, de uma maneira geral, o mais importante é você sempre obedecer ao seu estilo, ainda que você adeque o seu estilo à maneira de viver daquele momento. Bom, quer dizer, então, que a resposta é não tem essa de tem idade, tem estilo. Todo mundo usa tudo. E na hora de você trazer as roupas, né? Então, eu vou trazer, eu vou escolher. Você procura trazer um estilo variado. Cada marca tem um estilo, tem uma identidade. É, cada marca tem seu DNA já composto, né? Então, tipo, você pega a coach, é uma marca que traz jovialidade. Você pega a fórmula, é uma marca urbana, que traz um estilo mais street. Você pega o mala forte, é uma moda mais... De uma mulher mais alinhada, bem nascida, que dá valor numa boa matéria-prima boa, né? Que gosta das coisas boas e sabe dar valor nisso. Você pega o Mani Mali, é uma marca que traz essa mulher mais independente. Então, as marcas têm não só estilos, como DNAs muito determinados. E hoje o que a gente fala na moda é que a gente mudou muito, né? Antigamente, a gente tinha a moda da exclusividade. Então, a roupa que ia para a vitrine e daqui a pouco tinha alguém que não gostava de comprar, porque ela já tinha sido exposta. Tinha a roupa que fulana comprava e por isso eu não queria ter uma igual. E você veja como mudou. Hoje a gente tem até as influenciadoras, que a gente olha a roupa nelas e quer estar igual a elas. Então, antes a gente era copiona. Hoje a gente se inspira, né? Botou tudo. Não podia, não ia ser ótimo. Antigamente, copiava. Ai, que saco. Antes se viu tudo que eu uso, quero. Hoje, se você vê uma pessoa e fala, nossa, adorei a sua roupa, quero comprar uma igual, ela se sente lisonjeada. E rola mesmo isso? Muito. Que a fulana apareceu na internet com a roupa. Demais. Aí todo mundo quer aquela roupa. E pasme, não só a fulana. Por exemplo, você vê uma pessoa do seu convívio que você gosta, que você admira, que você acha bonita, você vê uma roupa nela, você pergunta, nossa, onde você comprou? Vou ver uma para mim. E está tudo bem, né? Tipo, para quem você está falando, é um elogio. A pessoa se sente lisonjeada. Então, acho que agora a gente está, na época, não da exclusividade, da inclusividade, onde estamos todos inclusos, né? O que é muito mágico e muito melhor. É, eu não acho que, não é você copiar, mas é você realmente se inspirar. Muitas vezes, quando você vê o outro com uma roupa, você olha e diz, puxa, eu não achei que essa roupa vestia tão bem, que essa roupa estava tão bonita. E desperta em você o desejo, sim, de ter uma roupa daquela. E não importa se a fulana tem ou não tem, porque a moda, assim como muitas coisas, felizmente, ficaram muito democráticas. Veja você, por exemplo, hoje se usa muito deixar os cabelos brancos. Ah, mas é só quem tem cabelo curto. Não é verdade. Tem gente que tem cabelo maior e fica bem. Tem gente que não fica. Assim como se você gosta de pintar o cabelo, igual você pinta o cabelo e também fica bonito. Então, felizmente, tudo é muito democrático. É, concordo, tudo é democrático, mas eu, pessoalmente, existe uma coisa pessoal de gosto, né? Eu, por exemplo, acho que, vamos pegar o modelo, o exemplo do cabelo branco. Eu não gosto. Não só não gosto, pra mim, né, realmente vou pintar o cabelo, porque eu acho que envelhece a pessoa, como eu não gosto no outro. Aquela pessoa, e existe aí essa questão democrática, cada um do que quer e eu acho super legal. Não existe um padrão que tem que ser seguido, não precisa ser seguido. Mas existe ainda coisas que são meio universais, não é? Não tem o belo que é belo pra todos? Ou aquilo que não é legal e não é legal pra todos? Sim, existe um bom senso, né? Que nos mostra sempre o caminho. E o que você falou, Lelinha, é uma grande verdade. Não é porque é bom pra um que é bom pra outro. Pessoalmente, eu também gosto de pintar o cabelo, né? Respeito quem não gosta. Mas existe um bom senso que nos direciona sempre. É óbvio. Isso é uma coisa muito clara dentro da moda. É. É. Tem um bom senso, coisa e tal. Mas é tão bonito falar de moda. É tão incrível quando a gente entende que moda, na verdade, é comportamento, retrata a cultura de um povo. Então, essa mulher, por exemplo, que deixa o cabelo branco, eu pensei em deixar o meu algumas vezes, desistir rapidamente. Mas eu entendo, porque tem muito a ver da referência que ela teve. Às vezes, ela tinha uma avó que tinha o cabelo branco e que ela tinha uma admiração. Eu acho que hoje o que inspira mais é o comportamento do que propriamente, às vezes, só a marca. As marcas todas falam muito isso, né? Que a gente vende hoje não é roupa, é lifestyle. Então, a gente está vendendo, a gente está oferecendo um estilo de vida mesmo. E isso tem a ver até de onde a gente vem, com o que a gente viu na infância. Até brinquei um dia desses, que a gente fez um meeting com uma colorometrista. E ela é muito bacana. E eu cheguei para ela. Claro, gente, sou vendedora, é o que eu faço da vida, pelo amor de Deus. Você não podia falar diferente. Falei, olha, só vamos combinar uma coisa. Você não vai olhar para as pessoas e falar, esta cor você não vai usar. A cartela de cores da moda é restrita a cada seis meses. Você olha para ela e fala, esse tom de verde não fica bom? Só tem verde na coleção? Ela não vai comprar, eu não vou vender. Ela triste, eu triste. Você não faça isso comigo. E aí ela me deu uma referência muito boa. Falei, olha, eu não faço isso de jeito nenhum. Porque uma das coisas que faz com que a gente goste da cor não é propriamente o tom da pele. É o que a gente viu na infância. Se ela tem uma mãe que, mesmo que não fique bem na pele dela, se ela tinha uma mãe que ela adorava e que ela admirava, ou uma avó, uma professora, e ela via essa professora de verde, ela vai gostar do verde. Então, essa história dessa cor você não usa é muito relativo, porque tem até a ver com as referências que a gente tem no decorrer da vida, né? É, sim, eu entendo perfeitamente essa coisa que vocês trazem, assim, da coisa democrática, todo mundo usa tudo, hoje pode-se tudo, ok. Mas, existem coisas, eu falei do cabelo branco, né, como um modelo, né? Porque aqui nós estamos falando de moda, de tendência, enfim, de comportamento. Então, assim, como um modelo. Tem gente que gosta, tem gente que curte, depende da referência, depende da infância, um monte de coisas como vocês mencionaram. Mas, é um fato que o cabelo branco envelhece a pessoa, até porque ele retrata uma idade, um tempo, e às vezes até retrata muito mais, porque tem gente muito jovem que tem o cabelo super branco, quer dizer, fica parecendo até que é mais velha. É essa a analogia e essa a minha dúvida, né? Então, tem pessoas, às vezes, que assim, como tudo é muito democrático, é cool, porque às vezes tem essa, né? É cool, envelhece, mas é legal, é legal, de repente, mostrar que eu não estou me importando com o meu cabelo. É, mas tem algumas... Será que não rola um pouco disso? É, tem algumas, vamos chamar de dicas, por exemplo. Naturalmente, nós estamos numa conversa, e nessa conversa é lógico que hoje a gente usa o que quer, o que gosta e tal, obedecendo o seu estilo, e se você gosta, você usa e ponto, né? Mas existem algumas dicas, eu não usaria jamais a palavra regras, mas algumas dicas, vamos dizer assim. Você pega uma mulher que passou dos seus 65, 70 anos, então, não fica bem vestido curto, curtinho? Não, não fica. Se você gosta, use, beleza. Outra coisa, você usar uma roupa muito justa, também não fica bom? Também não fica bom. Você pode usar? Pode, porque voltando, você usa aquilo que você gosta. Uma mulher de 70 anos, usa um cabelo muito longo, não significa que ela tem que ter cabelo curtinho, um cabelo muito longo. Via de regra, não fica bom. Uma maquiagem muito escura, ela pesa no seu rosto. Então, a gente procura, e o bom senso nos mostra, algo que te melhore, né? A tinta do cabelo não deve ser muito escura? Não, não deve ser muito escura. Ela deve se aproximar do tom da sua pele, por quê? Normalmente, depois de alguns anos, a gente começa a ter cabelo branco. Aí você pinta de uma cor muito escura, durante dois, três dias, começa a nascer a raiz, faz aquele contraste. Então, repetindo, lógico que se é o seu estilo, use, tudo bem, mas são algumas dicas que eu acho que valem muito a pena. Você pega uma mulher da minha geração, de 70 anos e tal, se você usa um batom que não seja tão escuro, ele deixa a sua aparência mais suave, porque se você usa maquiagem pesada, ela vai marcar, não só o que você tem de bom e de bonito, mas também aquelas coisas que a gente não deseja tanto que apareçam. Sempre no bom sentido da palavra. É, achei o exemplo maravilhoso. Me identifiquei, por exemplo, eu tenho 95% da cabeça branca, pinto o cabelo a cada 15 dias por causa da raiz. Mas você veja só como esse exemplo é bom. Eu, por exemplo, que deveria ter o cabelo mais claro, porque a minha vida seria mais fácil, já que tem a raiz, a gente sabe. Você sabe que eu tentei pintar meu cabelo de loiro e eu não me senti bem. Parece que eu estava fora de mim, parece que a roupa não ficava boa. Então, tem muito isso, daquelas referências que a gente carrega com a gente, né? Não, e daí vem de combinar com a pessoa mesmo, né? Tem gente que quer ser loira a qualquer custo. Não, mas quer aquelaquele cabelo laranja. E o rosto no outro, só que você veja, em mim o que eu notava é que minha sobrancelha era escura e o meu cabelo loiro, eu parecia que eu estava, sabe, fora. Não, mas a verdade é, o que eu quis dizer não é você ser loira, exatamente. Eu digo assim, às vezes você pinta o cabelo muito preto. É, e não combina. Sim, não, eu entendi. Aí você pinta o cabelo, por exemplo, de um castanho. Exatamente. Há menos contraste e fica melhor. Repetindo e sempre, 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 obedecendo o estilo de cada um. Mas a gente pode fazer do estilo da gente, não só um estilo, mas vários. Sim, com certeza. Diz que todo mundo tem de dois a quatro estilos, mas no mínimo dois todas nós temos. Ah, eu tenho vários. Você pode ter muitos, mas de dois a quatro. Eu acho que eu tenho um monte de referência. Estado de espírito. Estado de espírito. Aquela roupa meio bicho grilo eu acho linda. Aquela roupa patricinha eu também acho linda. Aquela roupa executiva eu também acho linda. Acho que eu sou libriana e tudo eu gosto. É uma dificuldade na hora de escolher. Porque é verdade, as pessoas só gostam daquilo. É fácil, né? Não, mas isso é um privilégio. Eu acho que quem gosta de tudo é porque gosta da vida, porque gosta da alegria, gosta de se arrumar, de se vestir. Ou porque é bem indecisa, né? Ou porque é bem indecisa. Não, porque tem pessoas que são bem determinadas. Acho que elas amam a vida também. Conheço algumas. E que vai, olha e fala, não, não gosto. Não gosto de roupa assim, assado. Acho que é bem mais fácil. Bom, na loja vocês devem ver muito disso. Aquela pessoa que chega determinada. Deve ser uma cliente bem mais fácil de atender. Do que aquela que gosta de tudo. Aí fica louca. É mais fácil que gosta de tudo. É mais fácil. É mais fácil. É bem mais fácil. É bem mais fácil. É bem mais fácil. E a moda, diferente do que algumas pessoas, por ignorância, né? Acham que é uma coisa fútil. Não é. Absolutamente não é. A moda, o mercado da moda, é o segundo no Brasil que dá mais o primeiro emprego para as pessoas. Então, é um mundo que movimenta não só muito dinheiro, mas movimenta muitos empregos, movimenta muitas vocações. É um mundo maravilhoso, um universo muito grande que oferece muito à sociedade, ao mercado. E que traz, acho que, movimento à vida mesmo. Tocou totalmente, total. Não, a gente sabe hoje que uma mulher arrumada tem 30% mais de chance de conversão. Uma mulher e um homem também têm 30% mais chance de conversão sobre aquilo que fala, sobre aquilo que convence, né? Do que alguém que está desarrumada. Então, se você estiver fechando um negócio, se você estiver numa entrevista de trabalho, seja lá o que for, você consegue um resultado 30% melhor simplesmente porque você está bem posicionado, bem arrumado. É, e bem arrumado não é só a roupa, né? Não. É bem arrumado como um todo. É bem apresentada, né? A pessoa que sabe se apresentar. É, veja você, a gente está no trânsito. Aí um guarda para a gente. Quando ele está fardado, a hora que o guarda para você no carro, você pensa, ai meu Deus, será que está tudo certo? Será que o documento tem dinheiro? Será que está tudo certo? Aquela farda que ele usa, ela já impõe a apresentação dele. Ela sinaliza, né? Ela sinaliza. Ela sinaliza. Você entra num hospital, num consultório médico, aquele jaleco branco que o médico usa, lógico que não é só isso, mas a imagem, ela chega antes da pessoa. Sim. Ela chega primeiro. É, mas é real, sinaliza tanto que, por exemplo, no caso da... tem até a síndrome do jaleco branco, né? Sim. Então, as pacientes, as pessoas que veem uma pessoa... É uma pessoa, atrás do jaleco é só uma pessoa. Sim. Mas só o fato de sinalizar que alguém de saúde, que é um médico, etc, e tal, a tal da pressão sobe e tem... e aí depois mede a pressão em casa, está tudo certo. É verdade. Então, realmente, é um fato que ela sinaliza um trabalho, uma atividade e realmente, você sabe que uma vez eu vi até um programa, uma reportagem muito legal desses realities que acontecem hoje em dia, e de uma menina que não arrumava namorado de jeito nenhum, e aí vai lá, né? A turma lá do reality saber por que ela não arrumava namorado. E lá eles viram que ela ia para a balada sempre assim, muito piriguete, com a roupa toda justa, toda roupa curtinha, num sentido de... E ela criou uma namorada, então ela queria se insinuar. E aquela roupa toda insinuante fazia com que ela tivesse lá o tal dos ficantes, né? Que hoje em dia se fala, mas não conseguia um compromisso. Então, realmente, até nessa comunicação do que eu quero ou não quero, né? Eu vou ser uma peguete ou eu vou ser uma menina mais... Enfim, rola isso. E vocês sentem isso na loja? Por exemplo, a pessoa vai buscar uma roupa, vou sair, vou para uma balada. Como é que eu quero me apresentar? Como é que eu quero ser vista nesse evento? Na hora dela escolher a roupa, lógico que às vezes isso não é verbalizado, mas dá para sacar? É, não é verbalizado, mas sim, a gente sente isso. Por exemplo, uma pessoa fala, eu vou viajar, eu vou para um navio e eu quero fazer uma mala para... Porque vai ter a noite do comandante, vai ter... Então, dentro do estilo dela, a gente vai buscar as possibilidades que a gente tem e sempre dá certo. E tem outra que fala, olha, não, são tantas ocasiões que a gente trabalha com comportamento, que é até legal de ver. Aí teve uma que falou, olha, estou prestando concurso para a juíza, tem lá a banca que ela tem que se apresentar e eu preciso de uma roupa para estar nessa... Ela está sendo avaliada naquele momento. Daí a gente procura a roupa. Outra fala, olha, eu tenho... Enfim, são tantas ocasiões. Eu tenho uma viagem marcada, eu estou conhecendo uma pessoa que eu conheci na internet, vou encontrar pessoalmente, eu não sei como que eu devo estar. São tantas, tantas, tantas as ocasiões que as pessoas nos procuram para uma orientação, nesse caso, não só para comprar uma roupa. São divertidíssimas, todas elas. Gente, a gente vende roupa e tem outras que não são tão divertidas, né? Recentemente, uma cliente, a gente ligou para saber como que está, ela precisava de uma roupa para, enfim, enterrar a companheira. Muito triste vender esse traje para ela. Mas até isso, né? É, cara, eu nunca nem pensei nisso. Até isso, até o pé, né? Tinha a cor certa, ela falou, olha, ela gostava muito da marca, então gostaria de ser enterrada com a cor tal, isso e aquilo. E a gente lamenta, mas, enfim... Mas acontece, até as pessoas que vão até um lugar desse, também tem que estar com uma roupa apropriada, adequada, né? A missa de sétimo dia, a gente já teve uma viúva muito triste, são ocasiões mais tristes, né? Olha, eu preciso de uma roupa da missa de sétimo dia para o meu marido, muito triste. Mas, enfim, você tem que estar com a roupa, não tem como. Você tem que estar apropriada independente da situação. Agora, vamos lá, e o universo dos homens? É diferente? Como é que é? Os homens têm essa mesma coisa das mulheres, como é que é o universo da moda para eles? É um universo completamente diferente, é um mundo que eles querem entrar e eu sinto que eles não sabem como, porque está vindo uma geração aí cheia de vaidade, que quer ser moderno, ser vaidoso e não sabe como. Não sabe. Não sabe, não sabe, eles não sabem como. Então, eles não sabem se eles tiram sobrancelhas, se eles fazem uma depilação definitiva, eles não sabem como, se eles usam... É muito legal quando você vai em corrida, né? Que você vê que eles não sabem o que usar, eles colocam um tênis colorido. Meia colorido, mas meia você fala, meu Deus do céu! É engraçado isso, né? Porque você veja, as gerações novas que vêm vindo já poderiam, mas eu acho que essa coisa é carregada de gerações para gerações para gerações. A mulher parece que já nasce sabendo, né? Mas tem um porquê disso. E eu fui pesquisar. As mulheres, primeiro, os homens são extremamente visuais, isso é muito biológico, isso não é machista mesmo, porque eu sou feminista, então não é machismo. Mas os homens são muito visuais, e as mulheres são muito sensitivas. Então, as mulheres se arrumam e chamam a atenção. Só que, para chamar a atenção de uma mulher, não precisa só estar bem arrumada, precisa de muito mais. Então, os homens acabam se preparando muito mais para trabalhar muito, e para ter sucesso, e para ser, enfim, essa pessoa inspiradora. Só que aí, o mundo da moda veio com tanta força, impondo esses comportamentos, que ajudam tanto, que os homens tentam entrar. Mas, para eles, tem muito pouca coisa, né? A gente tem, né? Tem muito pouca coisa. A gente, quando vai nascer um menino, você fala, o que eu vou comprar para o menino? Menina é, é saia curta, é saia comprida, é short rodada, é short justa, é blusa com manga, blusa sem manga, blusa com flor, blusa sem flor, tiara, é um universo. Sapato, tem sapato, tem sandália, sandália com salto, sandália sem salto, sandália colorida. Realmente, assim, existe, as opções para os homens são muito menores, é um fato, né? É, e também tem outra razão para isso, para ser menor, porque as compradoras do lar até ontem, porque a gente vem, é modo é comportamento de novo, e a gente vem mudando de comportamento. Antigamente, as compradoras oficiais das casas eram as mulheres. De que maneira? As mulheres ficam no supermercado, na hora de ver uma televisão, a mulher que escolhia. Então, as mulheres ainda são, né? As compradoras, as operadoras oficiais, estão para os homens, coitados deles. Sobra muito pouco mesmo. Eu vou te falar até mais. As mulheres, eu, em determinada época, fui fazer um levantamento do meu público online e deu lá 77% mulheres. E eu, nessa época, eu estava fazendo um levantamento para apresentar numa montadora, né? Com o trabalho que eu tenho de mídia. Eu falei, meu Deus do céu, na hora que eles verem que 76% do meu público é mulher, isso vai ser apresentado numa montadora, né? No mercado de automóveis. Eu falei, gente, eu vou, não vou me contratar. E aí, que eu soube que não, que não é verdade, que pelo contrário, que quem determina a compra é a mulher. Eu falei, mas como assim? Até de automóvel? Eu falei, de automóvel, de carro, de terreno, de casa. Tudo! A mulher é que determina a compra. É ela que compra. Sim. É ela, a palavra, a decisão é dela sempre. 100% das vezes. Ué, tem o case da Porsche, né? Não sei se vocês já ouviram falar que Porsche sempre foi carro de velocidade e potente, enfim. E aí, os SUVs entraram em moda e a Porsche falou, não, vou fazer SUV, porque não tem como. E mulher não gosta desse tipo de carro, desse baixinho, barulhento, desconfortável, é ruim de entrar, o barulho é ensurdecedor, é zero confortável, quer dizer, é brinquedo de menino mesmo. E daí começou a despencar as vendas, isso, aquilo, e, por fim, eles lançaram o Porsche Cayenne, que é o carro que a Porsche mais vende no mundo hoje, porque a mulher quer colocar o cadeirão lá atrás, carregar o bebê, que é um carro silencioso, enfim, não tem como, gente. As compradoras oficiais das casas são as mulheres. É, bem, as mulheres, viva nós! É, bem, tomamos conta do mundo, ainda bem. Ainda bem. Agora, vamos lá. as mulheres, elas se vestem para as outras mulheres ou para os homens? Há quem diga que a mulher se veste para outra mulher. Ah, eu acho. É mito? É mentira? É verdade? Olha, eu acho que sim, porque você veja, a gente olha nesse mercado de luxo todo que a gente acaba pesquisando, tudo, a gente vê bolsas tão caras, Então, tipo assim, bolsa de 100 mil reais. Você já viu um homem olhar para outro e falar, nossa, olha a bolsa daquela mulher. Olha, tipo, brinco, uns brincos tão caros. Você olhar com uma obra e falar, olha o brinco daquela mulher. Nunca ouvi, gente. Então, eu acho que acaba sendo assim, para os homens sempre, mas muito mais para as mulheres, Eu tenho opinião contrária. Eu acho que as mulheres se vestem, se arrumam e se enfeito para os homens, de uma maneira geral. Existe esse universo aí e tal, mas eu ainda acredito que a mulher se enfeita para o homem, para o parceiro, para... Eu acredito nisso. Ah, mas às vezes ela não tem o parceiro. Ela se enfeita... Para buscar o parceiro. Para os homens. Para buscar o parceiro, talvez. Para buscar, ou para que não seja publicar, mas eu acho que ainda a mulher se enfeita, as pessoas se enfeitam de uma maneira geral para o sexo oposto, para o sexo que ela quer atrair. De uma maneira geral, acredito que sim. Existe um tiquinho ali de tal, que é de vaidade, não sei que nome dá, vaidade no bom sentido, de gostar de estar bem vestida, bem apresentável, para as outras mulheres. Mas eu, eu que sou de uma outra geração, eu acho que as mulheres ainda se enfeitam para os homens. E a gente mais, que tudo se enfeita para a gente mesmo, né? É, eu acho que é o primapal. Porque vou falar, a gente se enfeita para a gente, porque vou te falar, a gente às vezes está, a gente, eu às vezes estou doente, gripada, ruim, eu passo uma maquiagem, eu melhoro. É verdade. Só de olhar e ver que eu já estou melhorzinha, eu já dou uma melhorada. Eu digo o mesmo, a gente, mesmo o dia que você põe uma roupa nova, parece que está uma melhorada, no seu íntimo, no seu estado, que você não está bem, isso, né? Se você está gripada, se você está indisposta, você se arruma, passa uma maquiagem. E eu me lembro muito, da Lelinha, que muitas vezes, comenta assim, puxa vida, tem uma pena dos homens, que não fazem maquiagem. Porque a gente, às vezes, está destruída em casa, e aí você vai no espelho, você faz uma maquiagem, e dá uma bela melhorada. Nossa, melhora muito, gente, melhora demais, né? Quando a gente fala de estar arrumada, você vê que aqui nós falamos de roupa, nós falamos de maquiagem, a gente falou de pintar o cabelo, né? Vocês estão no mercado de moda, com lojas, de roupa, mas é um todo, é um contexto geral, você vê de quantas coisas que a gente falou aqui, e se você parar para pensar, a maioria das coisas que a gente mencionou e falou, compõe o universo feminino, embora os homens hoje também estejam adentrando. E essa questão, realmente, de você estar bem, de você se arrumar, de você dar um up, tanto é que você veja, né? As pessoas que têm problema de depressão, a primeira coisa é desleixar, né? É verdade, é isso mesmo. Então, assim, até aquela pessoa que não se arruma de jeito nenhum, que, assim, é preocupante, né? Claro, tanto que até com o home office hoje, a regra diz que, ainda que seja home office, que a pessoa levante, se arrume, né? Tire o pijama, tire a camisola, põe uma roupa e vá trabalhar como se ela fosse para um escritório, de uma maneira confortável, evidente, mas isso tudo, a roupa, a vestimenta, ela faz parte do nosso ser, desse corpo que a gente habita enquanto está aqui, né? Sim. É, essa coisa do trabalho é real, né? Na época, principalmente, que teve de pandemia, todo mundo em casa, mudava, assim, tem dados que mostram que até a produtividade muda quando aquelas pessoas, atuam em casa, então vou ficar de pijama, vou ficar de chinelo, era outra produtividade, né? A pessoa que vai, veste a roupa do trabalho, fala, agora eu vou trabalhar, porque tem isso, tem a roupa do trabalho, né? Sim. E a roupa do trabalho é uma coisa engraçada, que para alguns, a roupa do trabalho é a roupa arrumada, né? A pessoa, assim, eu vou, ela se arruma e aí o momento de lazer dela é a hora que ela põe um shorts e está confortável, quer dizer, ela tem que estar bem arrumada e pronta e o estilo dela é para trabalhar. Sim, eu até, todo mundo que começa a trabalhar com a gente no grupo, a primeira coisa que eu falo é, ó, gente, seguinte, tem muito jovem que começa, está começando e a gente cresce com uma cultura toda vez, né? Que na hora de ir para a escola a gente não usa a melhor calça jeans e é lá que você está aprendendo, é lá que vai te levar adiante, mas a gente guarda a roupa bacana para sair que vai converter em muito pouco, talvez para os jovens até mais e a gente vai crescendo com a sua cultura. Então, todo mundo que começa a trabalhar eu falo, gente, a gente precisa se preparar para o sucesso, ninguém acorda pronto. Se preparar para o sucesso é você estar bem para trabalhar, porque é do trabalho que sai o dinheiro. A hora que você for sair, vai de qualquer jeito, ali você não vai ganhar nada de dinheiro, o recurso vai vir e é daqui. Então, aqui você tem que estar no seu melhor dia, tem que estar arrumado, tem que estar sempre impecável, porque é fato, a gente se arruma para gastar dinheiro, para ganhar dinheiro muito mais. Na mesma proporção, eu tenho roupa que eu uso aos domingos, tenho roupa de domingo. Tem. E na mesma proporção, roupa legal, roupa íntima legal. A minha mãe dizia assim, você sempre tem que estar com uma roupa íntima boa, porque vai que você é atropelada, vai para o hospital, e aí você não pode estar com uma roupa de baixo feia e tal. Mas eu não, hoje eu não penso nem ser atropelada, nada disso. Mas você vai dormir, dá um bem-estar, tenha uma roupa de dormir bonita, gostosa, não só gostosa, mas bonita. Faz bem para você mesma, primeiro, né? Dormir com uma camisola legal, um pijama legal, tudo isso faz parte do nosso universo. Agora vamos lá, nesse mundo frenético, o mundo hoje em dia é um consumo violento, todo mundo consome, consome, consome. O produto, assim, antigamente as pessoas, elas saíam de casa para buscar algo que elas precisavam, hoje não, as coisas vão chegando até a pessoa, por internet, pelo Instagram, enfim, um mundo de muito consumismo, o mercado da moda acompanha tudo isso, lança produtos e coisas toda hora. Como é que essa coisa que antigamente existia assim, ah, essa roupa é uma roupa boa, uma roupa que vale a pena você investir, porque é uma roupa que vai durar muito tempo, ou é um tecido muito nobre, ou é um estilo atemporal, isso ainda existe num mundo em que se consome tanto e todo mundo troca, troca produto, quer comprar, comprar e consumir, como é que é isso? muito mais do que antes, muito mais do que antes, pois antes as pessoas consumiam sem ter conhecimento daquilo que estavam consumindo, aí vem a internet e contou tudo para todo mundo, então hoje, você tem uma roupa de uma matéria-prima boa, você dá um Google lá, você sabe o que você está comprando, você sabe a qualidade daquilo, você sabe a durabilidade daquilo, existe um consumo frenético, só que não, quem gosta de qualidade, gosta de qualidade, e aí uma vez eu fui numa palestra do Carlos Ferreirinha, inspirador ele, ótima, lembra? Ótima, excelente. E aí a gente falando de qualidade, que a qualidade, isso aqui, ele, numa das frases dele, fala é, tem quem goste, aprecia a qualidade, mas sempre vai ter consumidor de batata frita, tipo quem não dá valor nisso, tem lá o consumidor de batata frita, que não liga para a qualidade, que é só consumir, 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 que procura um produto através do preço, e não a partir de tudo isso que a gente conta aqui, que é estilo de vida, utilidade de uso, enfim, sempre vai ter, mas eu acho que quem busca a qualidade, quanto mais, e é até chato falar isso, mas eu acho que quanto mais, quanto mais esclarecido é a palavra, quanto maior o nível intelectual da cliente, mais qualidade ela busca, a gente nota isso, que essa coisa desse consumo, 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 isso não é uma coisa de quem tem um grau de conhecimento, enfim, esse consumo frenético, esse consumidor de batata frita, ele desperdiça muito, ele joga muito fora, e a Chanel falava, que ela era pobre demais para usar roupa barata, porque a roupa barata é muito desperdiçada. Isso tanto é verdade, por exemplo, você pega um vestido drapê, que é uma roupa que já usou muito nos anos 80 e 90, e agora veio de novo repaginada. o drapê é um vestido, uma peça muito bonita. Se ela é feita com um bom tecido, ela é um drapê chique, ela é um drapê sensual, ela é um drapê feminino. Se esse mesmo drapê é feito com uma matéria-prima e inferior, em vez de chique, ele fica vulgar, ele não fica bonito, ele fica, o perdão da palavra, ele fica brega. Então, a matéria-prima é muito importante. Você pega uma alfaiataria que tem uma boa matéria-prima, ela é uma bonita alfaiataria. É uma roupa que cai bem, que veste bem. A qualquer mulher, de qualquer idade, de qualquer estatura, ela fica boa. Se você não tem a boa matéria-prima, eu repito, em vez de ser bonita, do chique, ela vai lá para o brega. Então, não adianta, gente. Tem que ser coisa boa. Não adianta. Gente, agora que você falou do brega, eu lembrei. Gente, brega é um termo para de trás, né? Brega é bem antigo. Hoje em dia, o povo ainda usa o termo brega. Ah, usa, né? Usa. Ah, depende da idade, né, gente? Eu acho que a moçadinha não sabe. Depende da idade. Será que a moçadinha sabe o que quer ser brega? Ela sabe. Sabe? Existe esse termo ainda? Mas a gente falou, olha só, a gente já está indo para a nossa finalização aqui desse bate-papo tão gostoso. E a gente volta lá para as primeiras coisas que a gente falou no começo. No começo, a gente começou falando, né? Vocês falaram muito em democracia, em ser democrático. Tudo pode usar, tudo vale, vale tudo, tudo vale, tudo vale. E agora aqui no finzinho a gente fala do que é chique, do que é brega, que é um termo tão antigo. Não, mas é legal a gente falar. Tem até gente que vai ouvir a gente, talvez a gente mais jovem que nem saiba direito, né? O que representava esse termo nos anos 80? Os anos 90, é, nos anos 90, né? Lembra do Mário Fofoca? É. Não, gente, nós temos ícones. O Falcão é o ícone brega. É. O gostinho. São ícones. Muitos ícones, né? Que nesse mundo cheio de mimimi, porque o mundo foi ficando muito cheio de mimimi, gente. Chato. Você vê que o mundo foi ficando muito chato. Você vê que a gente aqui tá no bate-papo super gostoso, mas eu tenho certeza que vocês duas, assim como eu, de vez em quando a gente pensa assim, hum, será que vai ficar chato falar isso? Porque o mundo tá muito chato. Qualquer coisa que você fala, né? Gente, o Augustinho é um personagem sensacional, muito brega, muito legal. e, sei lá, hoje em dia, se você chamar alguém de brega, sei lá, você vai ser até processada. É um problema. Mas aí, tudo tão democrático assim, tem hora que a coisa pode ficar meio feia, pode ficar meio brega. Ah, pode. Fácil, fácil. É fácil ficar brega, né? Muito. Num mundo tão democrático. E num mundo com tanta opção, porque antes era, tipo assim, se você tava num lugar com conforto, ali com orientação, era fácil, você tá bem. Mas não, porque é muita opção que tem hoje, tá aí a internet. Gente, tá aí a internet, vendendo roupa brega online, assim, a rodo, sem orientação nenhuma. E tem gente. Você vê, você olha, você tá vendo, que, né? Nossa, do jeito que tem gente que tem coisas que nascem na pessoa, né? A breguiça é uma coisa que nasce na pessoa. Ah, acho que não, hein? Acho que não, sim, hein? O Agostinho, por exemplo, ele é um brega por natureza, o Agostinho da grande família. É, a característica dele, da pessoa. É o Mário Fofoca, lembra do Mário Fofoca? Mário Fofoca, né? Acho que sim, acho que a pessoa às vezes aprende. Porque eu acho que a pessoa, o contrário do brega é chique, né? Lembra, o contrário é chique. Brega ou chique, chique ou brega. não é uma posição social. Não, não tem isso nenhum. Simples e nem tem dinheiro. Tem gente que é pessoa elegante, e tem gente que tem, que gasta e é brega, né? Com certeza, não tem nada a ver nem com dinheiro, nem com posição social, intelectual, nada disso, não tem absolutamente nada. Tá na alma da pessoa. Tá entre isso. Essa precisa de orientação. Precisa. Todos precisam, né? Sempre é bom, você veja a informação, é muito rápido. Não, mas essa precisa mais. Ah, essa dá mais trabalho. Se ela quiser. Mas ela não quer. Se ela gostar de ser brega. Ela gosta. Mas tem gente que gosta. Acontece de chegar no provador, a pessoa, ela monta aquela combinação brega, aí você fala, não fica bom. Não pode falar. Ah, não pode? A orientação, daí todo mundo fala, ah, é papo de vendedor, vendedor, gente, vendedor não mente, vendedor omite. Você não pode olhar e falar que fica ruim, porque se ela achou bom, você está perdido. Ela vai levar e vai ficar tua inimiga, quer dizer. Vendedor mente, boa, designa de ver. Vendedor omite, vendedor não mente, vendedor omite. Então, quando você estiver num provador e que ele sugerir outra peça, entenda, ele não achou aquilo tão legal. É, eu acho que ele sugere, além de você usar essa blusa, você não quer experimentar. Experimenta essa, às vezes você vai gostar mais. É uma maneira delicada de dizer. É, mas a gente falar, não ficou bom, a orientação é, não fale de jeito nenhum. Mesmo, porque tem aquela história de referência, coisa e tal. Tem aquela história de referência, vai com aquela roupa brega, ela uma vez viu na mãe e gostou. Então, ele não pode entrar nessa. E acontece de amiga que vai junto, a roupa está super legal, está bonita, você vê que está super legal, a amiga fala, está horrorosa. Muito. E você olha e pensa, gente, isso é pura inveja. Com muita frequência. Acontece. Com muita frequência. E a pessoa não nota? Você acredita que não? Não. Olha, não dá para entender como que a pessoa não nota. Não nota. Não. A pessoa acredita ainda naquilo, fala, que bom que você veio junto. Eu penso, gente, por isso que ela levou a amiga junto. Porque é alguém em quem ela confia. E está óbvio que está super legal. Mas na Bíblia está escrito, o pior cego é o que não quer ver. É verdade. Outra coisa, o termo, não está feio não. O que significa? Ah, eu acho péssimo. E olha... Quando a pessoa fala, não está feio não. O que é não está feio não? Não está bonito. Tem muita cliente que fala, prova e fala, nossa, não ficou feio. E eu penso, parte do pressuposto que se achasse feio não ia provar, né? Então, é uma coisa que para mim não faz sentido nenhum. Esse termo não faz sentido, né? Não, porque tipo assim, a cliente prova, fala, nossa, não é feio. Mas você entraria numa loja e provaria alguma coisa que você acha feio? Não, e não está feio é uma coisa tão assim, tipo, não está bonito, né? Então, o que é afinal de contas? Olha, eu já ouvi isso algumas vezes. E eu penso, o que é não está feio não? Não sei, eu também, eu tenho essa dúvida que me persegue. Porque se parte do pressuposto que feio você nem provaria. Então, nós vamos terminar aqui nosso podcast com essa dúvida. O que significa o termo não está feio não? Eu posso dizer uma coisinha nesse podcast que eu achei sensacional, um privilégio poder estar aqui com vocês fazendo. e eu vou dizer porque eu pesquisei bastante, gostaria de deixar uma coisa bem legal aqui para você que está nos ouvindo, né? E que vai pensar assim, puxa vida, eu não consigo ter um estilo próprio, não consigo me organizar. Então, posso dizer três coisinhas só. A primeira que eu diria é organiza o seu guarda-roupa. Você diz assim, mas o que tem a ver organizar com se vestir bem? Tem, porque quando o seu guarda-roupa está organizado, não importa o tamanho dele, você abre, você visualiza e é fácil você escolher a roupa. Segundo, e super importante, veja o lugar para onde você vai. Que lugar você vai? Você vai a um evento? Você vai trabalhar? Você vai na igreja? Você vai no aniversário? Vista-se sempre de acordo com o lugar onde você vai. E agora, gente, a mais importante de todas. Se você tem aquela roupa que faz mais de um ano que você não usa e que você diz, pode ser que um dia use, mas eu gostava tanto. Gente, não adianta. Ah, mas vai usar blazer de novo. É outro blazer, é outra leitura. Então, não usou, eu nem vou a um ano, mas vamos dar um desconto um ano. Passa adiante. Passa adiante, compra um novo. Não é, olha, isso aí não é um mito. Isso é uma grande verdade. Está lá só ocupando espaço. Porque a gente, às vezes, tem até uma lembrança emocional, mas isso aqui eu comprei porque eu gostava, porque eu usei tal dia, porque minha mãe, porque meu pai... Não. Gente, não usou? Tira da sua frente e seja feliz. E muito obrigada, Lelinha, muito obrigada, Luciana. É um privilégio fazer esse podcast com vocês. Então, vou me despedir também, é isso? Ló, Então, eu já vou me despedir com dicas maravilhosas. Gente, vai na Louvre, segue a gente no nosso Instagram, arroba Louvre Ribeirão, a gente tem o arroba Coach Ribeirão, arroba Fórum Ribeirão. Vão conhecer a nossa loja, a Coach e a Louvre estão anexadas ali na rua João Penteado, número 740 e 742, esquina com a São José. E no Ribeirão Shopping, a gente está com a Fórum, que é metade da loja feminina, metade masculina. A Fórum está incrível também, muito fácil acesso. Você entrando ali pelo centro de eventos do Ribeirão Shopping, você segue adiante até o final do corredor, dá uma olhadinha assim, você já vai ver a gente quase em frente ao final do corredor. Vale a pena, convido a todos, muito obrigada Lelinha pelo convite, é sempre mágico estar com vocês. Eu agradeço as duas, um prazer enorme, foi um bate-papo super gostoso, parabéns pelo trabalho de vocês, com as lojas, com a assessoria, que eu acho super importante que vocês dão, isso é muito, faz muita diferença, porque roupa tem em todo lugar, tem muita roupa por aí, mas o trabalho que vocês fazem no atendimento com as clientes, na ajuda que vocês têm, esse a gente não encontra de jeito nenhum, então vocês estão de parabéns, e fica aí, a dica pra vocês, invista em você, você é o seu maior bem, seja linda, compre aquilo que você gosta, que você curte, que te deixe cada dia mais linda, todo dia, é o nosso podcast pra você. Tchau, 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 Legenda por Sônia Ruberti